Tô no carro, sentindo o faro, meu sonho no rádio, saindo num paro, hipnotizou na chain, seja atacamente roxo, o foco é talento, não game, gude estampado na bolsa, todas visões, nós tamo empilhando, percebendo, tá se multiplicando, eu faço isso enquanto desmascarando, infiltro trap, tempo e sigo no plano, uau, uau, bota a cara, tá na mesa, na hora de se esconder, nesse show bate cabeça, a fé que vai prevalecer, minha brisa é cara roxo, meu nem rumo, mãe e não me pára, seu 2 de julho, que hoje naifica, primeiro Se beza o meu fosso, se eu canto Se beza o meu fosso